5 Horas Madrôs Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade, me trocaram do dinheiro No porão daquele prédio era onde eu morava Me soltavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa viola, o meu ser também voltava Um dia de tardezinha veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza e comoveu seu coração Abriu a porta da grade me tirando da prisão Nasce embora o caminho vai cantar no seu setão Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas Anunciando o entardeceio no peito da vorada Sobrevoando a floresta e alegrando a minha amada Bem feliz por ter voltado a minha velha morada Amém 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 Amém